Sabará Saberá, linda, Sabará Saberá Sabará Saberá, puta que eu pariu Sabará Saberá, olha aqui, é coisa linda Sabará, rapaz Sabará Danilo Gentili vai se candidatar à presidência da república em 2026 Isso já é uma realidade Ele já cometeu esta merda de se enfiar tanto dentro disso Que ele não tem escolha, certo? Isso vai acontecer em 2026 E o Kim Kataguiri coloca no seu canal o seguinte Danilo Gentili, presidente em 2026 É oficial, ele coloca esse corte lá E aí o Igor tá comentando aqui com ele no flow Enxerga algum nome pra competir Assim, vamos dizer que o governo Lula vai bem pra caralho O governo Lula vai mal Caralho O governo Lula vai médio A ponto de ter gente que tá insatisfeita Até eleitores do PT insatisfeitos, caralho Caralho Quem que é o outro cara? A gente tem defendido e construído E vamos construir pra 2026 a candidatura do Danilo Gentili E excesso, vai disputar Caralho, vamos virar Ucrânia É porque tem um comediante na parada Ué Pô, os Estados Unidos teve o Reagan também Teve o Reagan também Caralho Tá bom Nada bom daí Enfim É só uma realidade, tá? E aí você pergunta pra mim Danilo Gentili Tem alguma chance de chegar à presidência da república? Tem todas as chances do mundo E eu digo inclusive É quase que inevitável que isso aconteça Então preste atenção nesse vídeo aqui Antes de começar Você sabe muito bem Verifique a sua inscrição no canal Pô, meu irmão, tá aí o botão, cara É clicar Tá assistindo na TV? Aperta pra cima e clica em inscreva-se Se não não tá inscrito e é como Certo? O botão de joinha O gostinha Puta que pariu Isso é absolutamente fundamental Principalmente depois de ter sido fudido aí Pela MC Pipoquinha Você assistiu o vídeo de ontem A MC Pipoquinha Acaba comigo Me diz que é dela mesmo Pois então É importante Contar com a tua ajuda Veja isso daí E vamos ao tempo Muito bem Danilo Gentili Tem chances de chegar lá? Muitas E eu vou dizer o porquê O bolsonarismo até o final desse ano Vai ser completamente destruído Na mais tenra hipótese No mínimo O mito fica inelegível Ou seja, não pode concorrer a nada Vai ser condenado pelo TSE Com certeza Eu acredito que até o final do ano Jair Bolsonaro está na cadeia Não tem como ele se livrar Dos enroscos que ele construiu pra ele Desde a época que roubava Junto com a sua família de marginais Na leste Não tem como Até o final do ano Eu acredito que eu estou jogando Estou tocando essa guitarra aqui Certo? Junto com você Está preso Vai estar preso E o que vai acontecer Com esses gados imundos Que passaram Todos esses quatro anos Passando pano Pra tudo que Jair Bolsonaro Fazia E dizia Você tem aí Constapano Ana Paula do vôlei Fiuza Abagada Gadiza Lilo Cacete Esses caras foram abandonados Pelo próprio Bolsonaro Ele saiu Fugiu aqui com medo da cadeia Foi pra Disney Ficar junto com o Mickey e o Pateta Entregar pendrives secretos em inglês Enquanto o seu gado se fodia Tem mais de 120 presos ali E ele incentivou a porra toda A cada dia O bolsonarismo vai desmoronando um pouquinho A cada dia As pessoas vão percebendo O estelionato eleitoral Que Jair Bolsonaro fez com elas É um grande traidor É o cara que estendeu O tapete vermelho Pro Lula voltar O Lula não estaria solto Se não fosse pelas ações De decisões e omissões De Jair Bolsonaro É um cara que passou quatro anos Fazendo tudo aquilo Que o PT queria Certo? Tudo Todas as pautas aí Principalmente na destruição Do combate à corrupção Jair Bolsonaro avançou E a cada dia A cada dia Um gado novo Desperta dessa matrix E aqueles que ganhavam dinheiro Enganando as pessoas Com seus videozinhos na internet No Youtube Com o vlog do Gadoa Eles vão precisar De um outro político Pra idolatrar De um outro político Para passar pano Porque sem isso Eles não são nada Eles são simplesmente Vermes Que rastejam E ganham dinheiro Sendo capazes de alguém Constantino e tudo mais Os outros exponentes A direita São fracos São fracos Frouxos E patéticos Você pega aqui Por exemplo O Zema Este Zema É um frouxo É É deplorável Que um cara desses é Você pega o Tarciso O Tarciso É um cara Fisiológico Estava junto Do governo Da Dilma Hoje já está Abraçado com Lula Tem o carisma De um tamanduá morto E só chegou Ao governo de São Paulo Porque o mito falou Vota nele aí Que esse cara aí Eu garanto Ok E o seu gado Vai fazer o que o mito mandar Vota no mamacote Aquilo que o mamacote É aquele que chuva legal E votaram No mamacote Qual o carisma Que o Tarciso Tem nenhum Pegue o Moro Então O Moro Por sua livre E espontânea vontade Decidiu ser Desde já Um capacho Do centrão Em seis meses De governo O Jair Bolsonaro Era refém Absoluto Do centrão O Moro Não precisou Nem ser eleito Para ser já O capacho Do bivar Na União Brasil Ele se 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 matou Politicamente Essa é verdade E é um cara Que não tem carisma Nenhum Que não tem carisma Absolutamente Nenhum É muito mais fácil Zema, Tarciso E Moro Se colarem na imagem De Danilo Gentili Do que eles Pleitearem a presidência Da república Isso você pode ter certeza E o Lula Muita gente Votou no Lula Só para o Bolsonaro Não ganhar E muita gente Votou no Bolsonaro Só para o Lula Não ganhar O que eu não me conformo É gente que se orgulha De ter votado Num cara como o Lula Ou se orgulha De ter votado Num cara como o Bolsonaro Mas essa é a realidade O governo Lula Desde já Está plantando Catástrofe Em quem Planta catástrofe Com as suas Ações ali Loteando novamente Com cargos políticos As estatais Estourando o teto de gastos Fazendo todo tipo De manobra Cretina Descumprindo promessas De campanha Você vê tudo isso Acontecendo O que você acha Que vai acontecer Com o governo Lula Daqui a quatro anos O Brasil já está No limite E se não vier Um boom Das commodities Para o porra Do Lula Surfar de novo Acabou Danilo Gentili Não só tem chance Como eu acredito Que ele se tornará O nome mais forte Para a presidência Da república Até 2026 E o movimento orgânico Dentro das redes Fará com que o nome dele Se impulsione Cada vez mais Então Eu realmente Acredito nisso Eu realmente Acredito nisso Espero que O pessoal do MBL Não faça Nenhum tipo de molecagem Porque as molecagem Que o MBL fez Que assim Foram as molecagens Que fuderam eles Diversas vezes Que não faça isso Eles tem Um caminho difícil Para montar um partido Até lá Aí vão atrás disso Vão atrás dessas assinaturas Tá E tem todos esses problemas Para criar um partido Mas É uma realidade Ele vai se candidatar A presidência da república Ele não tem como fugir disso Porque neste buraco Ele já se meteu demais Ele já se enfiou demais Agora Como é que vai ser Para a vida pessoal Do Danilo Gentili Concorrer à presidência Da república Eu acredito que ele está Completamente Fudido Em uma proporção Que ele sequer imagina Tanto psicologicamente Como emocionalmente E etc Tá Porque a política É um poço Sem fundo É um mar de lama Infinito Aquilo que eles não encontram Eles inventam Já pedem a cabeça Do Danilo Gentili No SBT Todos os dias Ele que tem uma carreira Bem sucedida Entrando nisso Ele só vai se foder Você conhece o Danilo Gentili Como apresentador De televisão Como humorista Um cara extremamente Bem humorado E etc Mas ele é extremamente Reservado No que diz respeito A vida pessoal dele As particularidades dele E você sabe Como a política brasileira É imunda E como os caras Fazem de tudo Para desestabilizar Um candidato Sinceramente Nessa história De concorrer A presidência da república Ele só tem A perder Para a vida pessoal dele Só tem a perder Só vai se meter Em um Em um Ninho de vespas Ali Agora como é Para mim As pessoas perguntam E você Hernando Você falou Que é ser vice Do Danilo Gentili Aquilo que começou Como uma brincadeira Em 2021 Em 2022 Agora toma Contornos De seriedade E aí você pode Ter certeza Meu irmão Que as alianças Políticas São feitas Baseadas em interesses E esse pessoal Já está articulando Não O vice aqui Como Eduardo Leite Para que Tenha Não sei o que Lá do partido Outro político Aparecer Os políticos Vêm como moscas Em cima de um nome Que possa lhe dar Votos Certo E eu sinceramente Para todos vocês Eu tenho nojo De políticos Depois de tudo Que passei Desde 2014 Tenho nojo Daquela praça Dos três poderes Eu acredito Que eu sou Muito mais relevante Para as pessoas Fazendo aquilo Que eu faço Aqui todos os dias Só os idiotas Acreditam Que você precisa Exercer algum Cargo político Para fazer a diferença Na vida das pessoas E para cobrar Políticos É justamente Por não exercer Cargo político Nenhum E não ser vinculado Com partido Nenhum E nem com patota Nenhuma Que eu posso Dar minha opinião Aqui Com isenção E para mim Vai ser uma grande Merda Danilo Como candidato A presidência Da república Porque eu vou ser Obrigado a descer O cacete No amigo meu Porque o sistema Político É foda O sistema Político É foda Ele faz Com que as pessoas Agachem mesmo Em cima dele E o cidadão Tem que cobrar É fácil Descer o cacete Em inimigos Políticos Mas é difícil Descer o cacete É um cara Que você considera Seu amigo Invariavelmente Eu vou ter que descer O cacete No Danilo Gentil Agora se ele chegar A presidência Da república O que vai mudar Na sua vida Sua vida vai melhorar Agora o país Vai Vou ser bem sincero Aqui Nós estamos vindo De seis anos De Dilma Depois Certo Mais quatro anos De Bolsonaro E agora Nós vamos aguentar Mais quatro anos De Lula Em 2023 Esse país aqui Já está Quebrado Está numa situação Pior ainda O que o presidente Pode fazer Para mudar Grandemente O país E a sua vida Vamos ser bem sinceros Aqui No máximo Ele conserta Mais ou menos Ali o rumo Das coisas Mas é você Que desde já Através das tuas decisões Através da tua iniciativa Pode tomar as rédeas Da tua vida E ter um futuro melhor Independente de ser Lula O bandido do Bolsonaro O bandido do Lula Na presidência da república A bandida da Dilma E etc É você Que toma as rédeas Da tua vida Nas tuas mãos Então não dependa De político nenhum Porque o sistema Desse país aqui É foda mesmo É foda Para caralho Jair Bolsonaro Em seis meses De governo Já era refém Do Centrão O Moro Não precisou Nem ser eleito Para ser refém Do Centrão O que que vai fazer? O Lula Nesses quatro anos Vai distribuir A miséria De maneira Igualitária Para que ele possa Distribuir Esmolas E com essas esmolas Ganhar voto Mas o plano dele Através das suas decisões Que ele já começa A tomar Desde já É a distribuição Igualitária Da miséria Ninguém colhe Planta catástrofe E colhe prosperidade Sem os bons ventos Das commodities O destino O destino desse país É um só Se você não tomar As rédeas Na tua mão Já era E você vê Todos esses caras Aqui Só do cara Anunciar ali A campanha Já estão Todos Alvoroçados Vejam só Que Eduardo Bolsonaro Coloca aqui O post O que O que Ele coloca O congresso Online Do MBL Renascimento Da direita E aí Eduardo Bolsonaro Está aqui Rindo E quem é que curte Felipe Sabará E Fernando Hollen E você se lembra Do Sabará Você se lembra Muito bem Do Sabará Olha Sabará 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 Puta que Eu pariu Sabará Sabará Olha que Coisa linda Sabará Rapaz Sabará Sabará Você pode ter certeza Que esses capachos aqui Como o Fernando Hollen E o Felipe Sabará A partir do momento Que virem A candidatura Do Danilo Gentili Como algo Concreto Vão correr Para debaixo Das asas dele Porque são capachos Certo São capachos Sabará Está aqui Como O capacho Do mito Agora E o Hollen Também São aqueles Violinistas Que estão tocando Enquanto o Titanic Afunda Para tentar capitalizar O máximo possível Quando o mito For para a cadeia Se tornar inelegível Até mesmo Bosta do Bananinha Que está aqui Dando risada Vai correr Para debaixo Das asas do Gentili E outras pessoas Comenta o seguinte Se você tem que rir O Bananinha Você tem que rir Disso daqui Últimas votações Do conservador Eduardo Bolsonaro Votou sim Para o projeto Que quadruplica Verba de publicidade De Lula Votou sim Para o projeto Que possibilitou Nomear Mercadante Para o EBNDS Votou sim Para os projetos Sancionados Por Lula E Silvio Almeida Que podem colocar Humoristas Na cadeia São esses vagabundos Aqui Fez o L Você fez o L Seu merda Ainda disse Que os outros São petistas Você fez o L O seu pai Fez o L Durante 4 anos E estendeu o tapete Vermelho Para o PT voltar Então todos esses caras Esse aqui Sua quadrilha De irmãos Que era funcionário Fantasma Do Roberto Jefferson Messaleiro Corrupto Condenado Está preso na cadeia De novo Depois de metralhar A polícia Certo Todos esses merdas Aqui A partir do momento Que virem A candidatura Do Danilo Gentili Se tornar concreta Vão correr Para debaixo Das asas dele E o Danilo Gentili Por não poder Perder apoio Político Terá que acolhê-los E eu Por não ter rabo Preso Nem com o Danilo Gentili E com partido nenhum Terei que descer o cacete No próprio Danilo Gentili Não espere Não espere Que um político Vai mudar a sua vida Não espere Por um salvador da parte Porque não existe nenhum Se você não tomar Agora as rédeas Da tua vida Independente de ser Lula Bolsonaro Gentili Dilma Na presidência da república Se tu não construir Um destino Para você mesmo Acabou Meu irmão Acabou Tá Então Esta é a realidade Eu falei com vocês Da maneira mais sincera Possível Verifique a sua inscrição No canal Seu gostinho Seu sininho Isso é muito importante E é o que eu tinha Para dizer aí Sobre Agora A A candidatura Do Danilo Gentili Se tornar Algo Concreto É isso aí É isso aí Deixa eu ir Significa É isso aí Tchau.